Gente, no último sábado, um incêndio destruiu toda a casa de uma mulher aqui em Três Lagoas e por conta disso ela está passando por dificuldades, está pedindo ajuda. O Israel Espíndola esteve na casa desta moradora, desta mulher, e conta pra gente a situação. Não sobrou nada. Tudo que existia dentro desta casa foi consumido pelo fogo. O incêndio aconteceu no último sábado no Jardim Flamboyant, região sul de Três Lagoas. Em poucos minutos, as labaredas de fogo destruíram praticamente tudo o que havia no interior do imóvel. Eu estava em casa à noite e a minha sobrinha ligou pra mim que estava pegando fogo. Quando a gente chegou aqui, o fogo já tinha tomado conta de tudo. E a gente conseguiu salvar uma máquina de lavar dela que estava mais pra fora. Mas o fogo foi muito rápido, queimou o PVC, acabou com tudo. E ela ficou sem nada. Acabou com tudo que tinha. Como vocês estão vendo aí, né? Que acabou com telhado, telha, tudo que tem. Destruiu tudo. Ela ficou sem nada, sem nada. Era por volta das 8h15 da noite, quando um curto circuito deu início ao incêndio neste cômodo. Por ter muito material inflamável, rapidamente o fogo se alastrou. Aqui, destruiu tudo. Por muito pouco, não destruiu a casa da irmã, que fica aqui aos fundos. A tia da vítima relembra daquela noite de terror em que a família viveu. O fogo do lado de cá, ó. Tá pegando fogo, moço. Tá pegando fogo. Filma aí, Bianca, viu? Foi uma noite de terror. De um terror que não só os bombeiros, mas também nós, a família, a população, os vizinhos, é pra apagar esse incêndio, porque ia tomar conta de toda a casa. E o bombeiro falou que a casa tá interditada. Não tem condições mais de morar, porque quebrou todas as paredes e vai ter que demolir, porque já tá caindo tudo aí dentro. Não tem como eles morarem. E elas não têm condições, né? Ela é mãe solteira, tem duas crianças, ela trabalha num pet, ela é salariada, né? E ela tá em condições que ela não tem nenhum real pra ela comprar material, pra ela construir de novo, pra voltar pra casa, que ela tá numa casa cedida, que emprestaram pra ela. Quem ajudou foi o seu Sebastião. Ele é avô da moradora e mora ao lado da casa. Ele foi o primeiro a dar início ao combate ao incêndio. Na mão, queimadura, pois ele tentou salvar alguns móveis. Mas em vão, pois o fogo era muito forte. O senhor ajudou a apagar o incêndio? É sim, ajudei. Eu tentei tirar o colchão pra fora, aí o colchão grudou na minha mão, grudou na minha mão, aí eu sortei o colchão, vim buscar um de bar de água. Uma torneira sorta, é muito mixaria de água. Quando eu cheguei lá, o colchão já tinha pegado fogo no forro todinho. As labaredas eram muito altas? E muito altas, aí eu saí correndo pra cá, comecei a tirar os negócios daqui. As cadeiras, máquinas de lavar, fogão, o povo ajudando eu. Até que tiremos um pouquinho, mas o resto queimou tudo. São, guarda-roupa, com a roupa dela tudo dentro. E queimou tudo. Na casa, vivia uma mulher com seus dois filhos. Enquanto gravávamos a matéria, a dona da residência estava atrás de doações, pois a vítima não tem condições de erguer novamente o pequeno cômodo onde vivia com suas crianças. A ajuda que ela está precisando agora, no momento, é de material pra construir, pelo menos um quarto, um banheiro pra ela voltar pra casa dela. Quem puder nos ajudar com material de construção, pra que ela possa ter o cantinho dela pra morar com os filhos dela. Isso que ela precisa. ... Obrigado.